As polícias civil e militar cumpriram cerca de 20 mandados de busca e apreensão na chamada operação cavalo de aço. Cinco homens foram presos e um menor apreendido. Com eles foram encontrados vários objetos que foram roubados e agora recuperados, além de um pé de maconha. Professores das redes municipal e estadual se reuniram em assembleia para discutir a aplicação da lei do piso nacional e em busca de melhores condições de trabalho. Alguns alunos também participaram do movimento. Eles realizaram uma passeada por várias ruas da área central de Poços. A parecida Linhares Pimenta deixou a Secretaria de Saúde em Poços para trabalhar em Brasília. Para o lugar dela foi nomeada Fátima Livorato. A parecida ficou no cargo por um ano e três meses e Fátima promete dar continuidade ao trabalho que está sendo realizado. O secretário nacional de atenção à saúde, Elvésio Miranda Magalhães Júnior, esteve em Poços. Ele realizou palestra e anunciou investimentos para o município. Falou das vantagens da regionalização do SAMU. Ele fez também uma visita em unidades básicas de saúde na Zona Sul e foi conhecer a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, que deverá ser inaugurada ainda nesse primeiro semestre. A Ferreiro anunciou um investimento de 200 milhões de reais em Poços. Com isso vai dobrar a capacidade produtiva na cidade. O anúncio dos investimentos foi feito em Belo Horizonte, na sede da FIENG, com a presença de várias autoridades. Entre elas, o vice-governador de Minas, Alberto Pinto Coelho, o prefeito de Poços, Luiz do Carmo Lourenço e a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Dorothea Werneck. Depois de uma briga de casal, o marido foi detido acusado de agressão à mulher e sob suspeita de ter colocado fogo em parte da casa no Parque Primavera. Quando o corpo de bombeiros chegou ao local, a dona da casa, Alzira de Oliveira Duarte, de 49 anos, já tinha sido socorrida por vizinhos, que tiveram que arrombar a janela para entrar. Ela saiu desacordada e foi levada para ser medicada. O marido foi preso para apuração do caso. Na BR-267, em Campestre, um micro-ônibus atropelou e matou um cavalo que estava na pista. No veículo estavam 20 pessoas. Ninguém ficou ferido. O dono do animal não foi encontrado. Em Andradas, um lavrador foi assassinado a facadas por um companheiro de trabalho que morava na mesma casa. O autor do crime está preso no presídio de Andradas à disposição da justiça. O motivo do desentendimento entre eles não foi revelado.